E aí senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, cara, eu vou ensinar vocês como que converte o Word em PDF. Beleza, então eu vou pegar aqui o meu TCC, eu tenho que mandar ele para PDF. Então vocês vão entrar nesse site que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai clicar em selecionar documentos Word, aí você vem aqui, seleciona o que você quer. E aí você clica aqui, converter em PDF e ele já começa. Depois que ele converteu, você só clica aqui em baixar. Agora ele vai baixar algo em PDF, tá ligado? Já vem aqui, vai lá na pasta. E aí você pode abrir ele aqui já, que ele já está em PDF. Aí, prontinho. Beleza? É nóis, então. Valeu e falou. E aí, eu vou deixar o link do vídeo. E aí, eu vou deixar o link do vídeo.